Feito, explica para a gente, hoje tem a apresentação da atualização do Terporo, o que muda na prática? O Terporo agora tem um novo projeto, um projeto extremamente ousado, não é só mais um terminal para supply, não é só para navios de suporte à indústria de petróleo, mas é um conjunto de oportunidades que envolve não só mais a indústria de petróleo, mas também uma pruxa à indústria petroquímica, à indústria de fertilizantes, então um projeto muito maior, extremamente novo, que não existe na região, talvez os projetos mais inusitados no país hoje. Então a gente vai mostrar uma ilha avançada após a ilha de Santana, então uma concepção bastante diferente que vai fazer da região, definitivamente, o local de maior importância na logística, não só na região do petróleo, mas no estado de janeiro que sai do país. O que foi feita essa atualização? Qual foi a necessidade? Foram orientações de órgãos envolvidos? Foi um conjunto de situações. A primeira coisa é que a gente saiu só do cenário petróleo para um complexo muito maior. A gente abriu mão de ser uma cidade do petróleo para ser uma cidade da logística. Então a gente ampliou sobremaneiro o projeto Porto e todo o condomínio industrial, passando por várias outras empresas, valorizando, acima de tudo, o gás. Então além da gente estar muito preocupado com o petróleo, a gente entende agora que o gás é uma nova vertente, uma grande oportunidade e está valorizando muito essa questão do gás. Para isso tudo a gente modificou um pouco. São novos atores, novas indústrias, novos players, que a gente espera apresentar hoje aqui um projeto minimamente encantador. Agora, ontem, ele vai permitir a implantação da transportuária. O que é essa transportuária? O que é essa rodovia? A transportuária, na verdade, é a rodovia que liga 168 ao Barreto. É como se você entrasse ali pela BR-101, no trevo que dá acesso ao Macaé, e a partir dali, onde tem uma grande pedreira, você dá acesso literalmente aqui ao Barreto. Então é uma ação, é uma estrada que faz com que toda a carga bypasse Macaé. Ela sai lá do parque de tubos, passa pela Santa Tereza, vai pela transportuária e chega um porto. Então é um complexo logístico que começa a juntar porto e parque de tubos, uma rodovia só, na verdade duas, Santa Tereza, que já está licitada, e a transportuária agora, que fecha esse ciclo. Ok? Obrigado. Um abraço.